Fala galera, tudo tranquilos? Hoje está começando mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um de dois jogos aqui nesse campo maravilhoso do Vila Lobos. Aquele campo de terra que vocês amam ver. Vou fazer o primeiro jogo aqui com o pessoal do ECA vs a Casper. Depois com o pessoal do Arapuca. E vamos ver se eu coloco tudo em dois vídeos, né? Vamos ver. Vou deixar aquele like. Hoje eu estou gripado, hein? Então vamos ver como vai ser a minha atuação. Mas é um diazinho gostoso. Não estou com tanta dor no corpo. Ou seja, deixa aquele like e me inscreve no vídeo de hoje. E aí, deixa aquele like e me inscreve no canal. E aí, deixa aquele like e me inscreve no canal. E aí, deixa aquele like e me inscreve no canal. E aí, deixa aquele like e me inscreve no canal. O campo aqui é totalmente irregular. Tem hora que a técnica vai pulsar. Quase que a gente tomou o gol agora por causa disso. Vem! Boa carrinho! Boa carrinho! Boa carrinho! Boa bola! 2 a 0 Ah não tá não! Tá! Voltou! Tome aí! Eee! Eu vou cortar o caralho, relax! Ei professor! Não vai dar nada porra! Vai estragar o jogo! Professor, acaba o jogo na sua mão! Você vai estragar o jogo! Você vai estragar o jogo! Você vai estragar o jogo! O jogo tá na sua mão! Sai fora! 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 O juiz... Pulsou nosso lateral Aqui! Tô com um monte! De novo! Boa! Aí ó... Sai fora! Sai fora! Sai fora! Para o jogo! Vai estar contra o jogo! Vai estar contra o jogo! Vai ficar contra o jogo! Vai jogar! É! Bora! Cruza, Fergui! Ganhou, todo mundo! Sobe! Não! Bom, galera, final do primeiro tempo aqui, 2x1, né? Esses últimos minutos aí tive que trabalhar bem, peguei a foto, peguei essa outra bola aqui que ela quicou e veio alto. O Juizão meio que perdeu um pouquinho do jogo ali, velho. Perdeu um pouquinho, não, perdeu total. O pessoal ainda tá brigando lá, ele podia ter dado mais falta, dado mais cartão, mas não, ele esperou arrumar treta pra poder resolver e acabou expulsando pra cada lado. Bom, mas é isso aí, agora a gente vai tentar arrumar aí pro segundo tempo. Bora pro segundo tempo, galera! Ah, faz esse gol! Ah, faz esse gol, gente! Pelo amor de Deus! Olha, já duas oportunidades boas que a gente teve lá, a gente não conseguiu fazer, jogou em cima do goleiro. Um goleiro tava até fora do golfe. Sobe! Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Nosso time cansou e tá sem banco. Então tá um deus nos acuda. Boa! É! Tá bom de gol de Chávez! Vai lá. Foi mal, fui eu, fui eu! Vamos gente, bora! Excelente, Zaria! É galera, tomou uma virada. Dois gols em cima do grandão aqui. O cara menor que ele conseguiu subir essa ainda foi para de vidro, porque eu sabia que ele estava morrendo, mas ele conseguiu tocar ainda mais rápido, mas ele conseguiu tocar primeiro do que eu. Sobe! É foda, o time largou, já era. Mais um, Magu! Olha o caralho! Vamos de metade, gente! Porra! Estão andando, velho! Bom, galera, final de jogo aqui, final de vídeo, né? Felizmente a gente acabou aí sentindo falta do banco. A gente não tinha troca, né? A gente estava com a menos ainda. Os caras tinham uma porrada de troca, a gente não conseguiu aguentar. O zagueiro ali que estava morrendo, acabou deixando dois gols na conta dele, né? Teve um ali também que... Esse campeão é muito ruim. Eu acabei batendo roupa na volta, ele não conseguiu acompanhar o cara e fez o gol. A gente acabou por um ano de 4 a 2, mas é isso daí. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixa o like e me inscreve. Até o próximo vídeo de carreira, né?